Tá dando dó do meu coração, todo santo dia ele ouve um não Mas ô bicho bobo, ô bicho bobo Tá dando muito importante pra cá tentar desfazer o nó que não desata E eu que me lasco, e eu que me lasco Anunciei meu coração na OLX, eu não tô feliz Com esse bandido chamando seu nome, anunciei meu coração Pra quem quiser comprar, pode parcelar Não tô me importando, eu tô aceitando, cheque cartão Até passe de imulsão, só pra não ver ele sofrendo de paixão Tá dando dó do meu coração, todo santo dia ele ouve um não Mas ô bicho bobo, ô bicho bobo Tá dando muito importante pra cá tentar desfazer o nó que não desata E eu que me lasco, e eu que me lasco Anunciei meu coração na OLX, eu não tô feliz Com esse bandido chamando seu nome, anunciei meu coração Pra quem quiser comprar, pode parcelar Não tô me importando, eu tô aceitando, cheque cartão Até passe de imulsão, só pra não ver ele sofrendo de paixão Anunciei meu coração na OLX, eu não tô feliz Com esse bandido chamando seu nome, anunciei meu coração Pra quem quiser comprar, pode parcelar Não tô me importando, eu tô aceitando, cheque cartão Até passe de imulsão, só pra não ver ele sofrendo de paixão Fernando Weiss, Igor, Wallace, junto Investe o carro, boa demais Sucesso Valeu